Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. Hoje foi dia de recomeço para as famílias que ficaram desabrigadas na Compensa, Zona Oeste de Manaus. O incêndio destruiu cinco casas e atingiu outras três ontem à noite. Há riscos de desabamento na área e a Defesa Civil monitora o local. Hoje pela manhã foi possível ver o tamanho do estrago. Casas destruídas, objetos queimados, muitas cinzas e alguns pontos de fogo. Seu José ainda se recuperava do que viu. Ele já havia ido dormir ontem e acordou assustado com as chamas. Eu estava em casa e quando eu me acordei a língua de fogo estava entrando para dentro de casa. Aí eu só pegava a parte do documento e descia escorregando. Eu estava me tremendo, porque eu sofro de deficiência mental. Eu pensei que ia desmaiar lá dentro de casa. Foi por volta das sete e meia da noite. Segundo os moradores, uma pane elétrica em um ar-condicionado de uma das casas teria causado um incêndio. Ao todo, oito casas foram atingidas e cinco ficaram totalmente destruídas. Era umas oito e meia, mais ou menos, quando minha sobrinha bateu no meu quarto lá e a gente tinha que estar pegando fogo. Aí eu desesperei, deixei meu filho lá na rede e eu corri e estava pegando fogo ar-condicionado da casa da primeira vizinha lá. Aí quando eu voltei para pegar uma água para jogar, já era, já estava consumindo tudo já o quarto. Foi muito rápido. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo de chegada para atender a ocorrência foi de quatro minutos, mas para os moradores, eles demoraram a agir. O Corpo de Bombeiros chegou cedo, mas ficava lá por cima rodando, não sabia por onde descer. Não fosse o morador tomar atitude lá, pegar a mangueira, entendeu? E descer, se não, nessa hora estava tudo queimado aqui ainda. Agentes da Defesa Civil estiveram no local na manhã de hoje. Eles limparam a área e cadastraram os moradores desabrigados. Teve muita estrutura que ficaram em pé. Para que não venha acontecer de cair, atingir pessoas, atingir as outras casas, a gente está fazendo essa demolição. E aí quando nós terminarmos aqui esse serviço, a gente vai estar subindo com essas famílias para fazer o cadastro socioeconômico de cada uma delas. Algumas das vítimas do incêndio estão abrigadas nesta igreja que fica nas proximidades da área atingida pelas chamas. Aqui eles recebem auxílios como doação de roupas e alimentação. É o caso dessa família, que perdeu tudo e não tem para onde ir. Aqui eles estão dando total assistência para nós. Nós recebemos algumas doações aqui dos pessoais que estão trazendo doação para nós de roupa, porque nós não tivemos nem roupa também, que foi queimada também no incêndio. E a assistência da igreja está sendo muito fundamental para cada família aqui. A ação é realizada por voluntários da Igreja São Pedro em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Nossas equipes estão apostas desde ontem, quando a Defesa Civil veio aqui, fez o levantamento. Hoje a Semarge compareceu com a Defesa Civil. Nos próximos dias, as oito famílias prejudicadas devem ser incluídas no auxílio aluguel e no programa habitacional da Prefeitura. Em Parintins, um homem foi preso suspeito de pedofilia. A vítima é um menino de 11 anos. A prisão de Antônio Barros, de 45 anos, aconteceu no princípio da noite de ontem, depois que os pais de um garoto de 11 anos descobriram no celular da criança mensagens enviadas pelo acusado com conteúdo pornográfico. Depois que a polícia teve acesso às mensagens encaminhadas pelo acusado à criança, foi montado uma estratégia. O pai do menor se fez passar pelo mesmo e marcou um encontro com o senhor Antônio Barros. Chegamos no local onde nós marcamos, ele estava lá, compareceu lá para pegar a criança. Infelizmente foi surpreendido pela polícia. Ele não reagiu e foi conduzido para a carceragem da terceira DIP. Segundo a polícia, este é o primeiro caso de pedofilia de 2017. O Congresso liberou ontem à tarde um crédito de 102 milhões de reais para a confecção de passaportes. Agora a retomada das emissões do documento só depende da sanção do presidente Temer. Aqui em Manaus, muita gente que precisa viajar está preocupada. No setor de passaportes, muita gente em busca de informação. A emissão do documento continua suspensa, mas a Polícia Federal tem recebido os pedidos de primeira via e renovação. O problema está mesmo na confecção do documento. Por isso, não há previsão de entrega, o que preocupa quem precisa viajar. Eu não consigo entender, porque o passaporte custa 250 reais. Eles alegam que não tem dinheiro para a emissão de passaporte. A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes por falta de recursos no dia 27 de junho. Quem foi atendido até o dia 27 recebe o passaporte normalmente. Quem está agendado pode comparecer na data prevista, mas não há prazo para a confecção do documento e entrega. Quem pagou a taxa, mas não agendou, pode agendar e será atendido, mas também não há data para a confecção do passaporte. Risner e Julieta vão casar em setembro. Eles programaram e já pagaram toda a viagem de lua de mel pela Europa. Mas o noivo renovou o passaporte depois do dia 27 de junho. E não há previsão para receber. Eu fui à Polícia Federal, fiz a entrevista para a renovação do passaporte, disseram que não tem previsão para eles estarem entregando o passaporte. A preocupação com o passaporte agora é maior do que com os preparativos para o casamento. O casamento já era uma preocupação, então com essa notícia abalou um pouco e a gente está bastante preocupado. Virou o centro das atenções, toda hora a gente está na internet buscando informação. Será que já saiu? Será que já está liberado? A boa notícia para eles é que o Congresso liberou ontem um crédito de 102 milhões de reais para a confecção dos documentos. O projeto aguarda a sanção do presidente Temer. E a emissão dos passaportes deve ser retomada nos próximos dias. É por isso que eles torcem. O dela demorou um mês, não foi? Depois que ela fez todo o processo. O meu, espero que demore também um mês. Se demorar só um mês, tudo ótimo. Em agosto já estou com o passaporte e tudo certo para a lua de mel. O governador em exercício e o desembargador Flávio Pascarelli assinaram na noite desta quinta-feira as atas que liberam as promoções e o escalonamento dos bombeiros do Amazonas e das polícias civil e militar. São mais de 2.400 policiais militares beneficiados e quase 3.000 policiais civis. A assinatura foi em cumprimento a uma decisão judicial. Os assaltos em igrejas têm se tornado comuns em Manaus. E a ousadia dos bandidos é cada vez maior. Eles chegam a assaltar a mesma igreja diversas vezes. Em alguns casos, os prejuízos da arquidiocese chegam a mais de 30 mil reais. Pidro quebrado, porta fora do lugar. Essa é uma das igrejas invadidas por assaltantes. Ela fica na redenção, zona centro-oeste da cidade. É a terceira vez que ela é roubada. Eles entraram pela janela e levaram equipamentos de som. O prejuízo foi de quase 8 mil reais. Agora vamos ter que pagar a prestação do violão. Trabalhar, a gente vai fazer um evento para poder arrecadar dinheiro para comprar novos instrumentos. Só aqui na redenção, quatro igrejas já foram roubadas de junho para cá. Aqui na comunidade de São Francisco, os bandidos também arrombaram portas e janelas. Na paróquia Cristo Redentor no Alvorada, equipamentos de som também foram levados pelos criminosos. E o prejuízo passou dos 37 mil reais. E não são só as igrejas de bairros os alvos dos assaltantes. Aqui na paróquia São Geraldo, que fica em uma avenida movimentada a Constantino Neri, Os bandidos levaram toda a fiação. O prejuízo chegou a 5 mil reais. A paróquia desenvolve um trabalho com haitianos. E aqui funciona uma fábrica de picolé, que precisou parar porque estava sem energia. A igreja foi roubada duas vezes em menos de um mês. A onda de roubos preocupa a arquidiocese de Manaus. Nós estamos partindo para a segurança privada, através de alarmes, segurança, câmeras, para que a gente possa se proteger. Isso é importante. Mas ao fazer isso, nós estamos pagando duas vezes. Porque já pagamos as nossas taxas altíssimas e temos que pagar mais segurança privada. Alguma coisa estranha está acontecendo. Os criminosos costumam agir durante a noite e madrugada. Eles sempre levam aparelhos eletrônicos, como caixas e mesas de som, além de notebooks. Muitos deles, por incrível que pareça, são moradores de rua. Ou seja, eles pegam esses fios, descascam, queimam esses fios em lugares ermos para vender para os sucateiros. E ganham até uma quantia razoável, de 500 reais. O DRF já está fazendo esse trabalho investigativo em cima desses receptadores, que dão margem para esses criminosos. Ainda segundo o delegado Adriano Félix, os furtos às igrejas não estão interligados. A Justiça Federal determinou a saída imediata do prefeito caçado de Novo Airão, Wilton Santos. O vice na chapa deve assumir o cargo. O prefeito é acusado de improbidade administrativa por suspeita de desvio de recursos federais em obras na cidade. A movimentação começou cedo em frente ao cartório eleitoral de Novo Airão, na região metropolitana de Manaus. É que os moradores do município ficaram sabendo deste documento. Nele, a Juíza Federal, Jaisa Frasch, determina o afastamento imediato do prefeito do município, Wilton Santos, do PSDB. Ele foi condenado pela Justiça Eleitoral por improbidade administrativa. Recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral, no âmbito do recurso contra a expedição do diploma, caçou os diplomas, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, por entender que ele não reúne uma das condições de elegibilidade que é gozar dos direitos políticos. No documento, a juíza diz que no dia 4 deste mês saiu a condenação do prefeito por improbidade administrativa. Ela determina a imediata expedição do ofício ao presidente da Câmara de Vereadores de Novo Airão para que a casa cumpra os trâmites legais de afastamento. Aqui a casa não recebeu nada ainda, nada. O vereador aqui está aqui à disposição da sociedade. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou, ainda em dezembro do ano passado, a eleição vencida pelo prefeito de Novo Airão, Wilton Santos. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, que requereu o indeferimento de candidatura da eleição de 2016 e a perda dos direitos políticos de Wilton por oito anos. Mas, sete meses depois da decisão, ele continua no cargo. Wilton Santos, que já teve quatro contas reprovadas em administrações passadas pelo TCU e o TCE, foi condenado nesta ação a devolver R$ 48 mil aos cofres públicos. E ele ainda teve os direitos políticos suspensos por três anos. Ele, por não estar no gozo dos seus direitos políticos, ele não pode exercer nenhum adato eletivo, conforme, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já decidiu diversas vezes. Até, por exemplo, ele não vai poder votar nas eleições suplementares agora para governador. Para não prejudicar ainda mais o município, a juíza determinou que o vice-prefeito na chapa assuma o cargo até que o TRE defina a situação política na cidade. Estou aqui fazendo figa para que o Wilton Santos recupere, eu acho que recupera, vai recorrer, cabe decisão no final, e a gente está aí torcendo por isso, para dar sequência ao bom trabalho. O TRE disse esta semana que Novairão e mais duas cidades, Novaripuanã e Capiranga, que também tiveram os prefeitos cassados, devem ter novas eleições ainda este ano. As zonas estão sendo enviadas para eleição para governador, no mesmo caminho, no mesmo meio de transporte, está sendo enviadas as zonas para as eleições, para prefeito também, já para aproveitar o mesmo contrato de transporte. No caso de Novairão, o segundo colocado na eleição de 2016, também briga para assumir o cargo. O que eu peço para a Procuradoria Geral Eleitoral, é que entre com a medida cautelar, bloqueando as contas da Prefeitura, para que não tenha desvio de verbas, mais ainda no nosso município, que pode nos prejudicar ainda mais. Até a tarde desta sexta-feira, o ofício para o afastamento não havia sido entregue à Câmara de Vereadores. E a reportagem foi informada também que o prefeito Wilton Santos está em Brasília. Eu sou Mariana Rocha, esse foi o Boletim em Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.